E aí, galerinha do YouTube, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, eu estava pintando esse desenho, fazendo um estudo aqui de cores com os policromos da Faber, e pensei, ah, eles estão sempre pedindo para fazer resenha do lápis da Faber Castel Policromos, mas eu ainda não tenho todas as cores que eu quero para fazer a resenha. E aí eu pensei, bom, vou trazer eles junto comigo nessa, né, por que não? Junto com esse estudo é bom que a gente estuda juntos, é meio tedioso, assim, estudar sozinho, então é bom que vocês estudam aqui junto comigo. Eu escolhi fazer esse desenho aqui, né, o nome é a moda do meu jeito, e esse desenho consiste em um vestido de bolinha com uma sandália, que está falando que são sandálias de Pierre Heard, enfim, não sei. As cores que eu vou utilizar aqui são o Hot Violet, ou seja, Red Violeta, na cor, na referência 194, vou usar o 133, que é o magenta, vou usar o Scarlet, não, o Mint, o Deep Scarlet Red, nossa, que número enorme, que é o número 219, vou usar o 115, que é o Cardamon Orange, o Orange, o Orange, que é Dark, o Cardamon Orange, desculpa, Dark, Caramon, e o Cardamon Yellow, que é o 105, e o 101 e o 199, que é o preto e o branco, tá? Então eu vou utilizar essas cores aqui, eu vou deixar pra vocês a numeração aqui no canto da tela, ou melhor, nesse canto da tela aqui que tá melhor, vou deixar a numeração de todas as cores, tá? Então vamos começar, eu já fiz um teste, eu já tava pintando, né, então já fiz um teste aqui, eu já sei mais ou menos as cores, vou passar pra vocês, pra fazer essas bolinhas com esse tom de rosinha velho, eu vou utilizar o magenta, o branco e o amarelo, tá? Vou utilizar essas três cores, então vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar a bolinha e vou fazer um tom 2 bem de leve, com o magenta. Em um sentido, vou retomar em outro sentido, tá? E agora eu vou aplicar o amarelo. Muito cuidado nessa hora, porque como eu sempre falo pra vocês, o amarelo é muito macio, e ele pode hiperpigmentar o seu desenho, tá? Então pronto, apliquei o amarelo, espero que esteja dando pra vocês verem. E agora o que eu vou fazer? Vou aplicar mais uma camadinha do magenta por cima desse amarelo. Por isso que é muito importante ter o controle do tom 2. E agora eu vou pegar o branco e vou aplicar com força. Vinícius, você sempre fala pra utilizar o branco no final do desenho, por que você tá aplicando o branco agora no começo? Porque eu já quero deixar essas bolinhas meio que... Sem a possibilidade do outro lápis manchar tanto, tá? Então vamos lá, vou fazer mais uma. Acho que eu vou dar um zoom pra vocês, eu vou ver qual bolinha que pega na câmera, peraí. Tá. Então vamos lá. Essa tá boa. Essa tá boa. Aqui. Tá, tom 2 de magenta. Vinícius, dá pra fazer isso com outras marcas, com outros modelos? Dá, pessoal. Eu recomendo sempre o Faber-Castell Escolar, Aquarelável, que eu gosto mais do que o seco. O Stadler, o Faber-Castell Duque, que eu também gosto bastante. Enfim, Prismacolor. O lápis que vocês quiserem. Reptime. Bic. Desde que tenha essas cores parecidas com essa. E se não tiver também, pessoal, estuda, tá? A melhor forma de você descobrir cor é misturando. Tá? Aqui. Rose, um pouquinho de magenta, um pouquinho de amarelo. Retomo com um pouquinho de magenta. Verde meio de lado, pra ver se as cores estão próximas. E venho com o branco, pra selar tudo. E fundir uma cor na outra. O branco eu posso aplicar em bolinha, tá, pessoal? Se eu quiser. Nesse caso, como é pequenininho. E aí tá feito mais uma bolinha da cor certa. Agora, preenchimento do vestido. Vamos lá. Como é que eu vou preencher esse vestido? Eu pensei em preencher ele com essa cor aqui. Que é o Red Violet. Porém, se eu fosse preencher ele inteiro com esse lápis. Quando eu terminasse o desenho, o lápis estaria mais ou menos aqui, né? Ninto. Mas, ao menos aqui estaria. Que o vestido é longo. E também, se vocês observarem bem o tecido. Um dia peguem um tecido de uma roupa e cola bem pertinho do olho, assim, no sol. Que vocês vão ver que eles têm pontinhos de outra cor. Geralmente. Tá? Principalmente, dependendo da textura do tecido, quase sempre tem texturas de outra cor. Então, o que eu pensei? Eu vou usar o Red Violet. Eu vou utilizar o vermelho. O laranja. E o preto. Sim, eu vou utilizar todas essas cores. Tá? Por quê? Porque aí eu vou economizar meu lápis. Então, eu vou começar jogando uma base de laranja. Em todo o espaço. Então, tá aqui, ó. Uma base aqui em tom 2. Quase um tom 3, tá? Não tem problema desse tom 2 ficar um pouco mais pesadinho. De laranja. Tá? Depois eu vou jogar uma camadinha do meu... Não vou entrar com preto primeiro. Vou jogar uma camadinha aqui do meu preto. Não, vou deixar o preto por penúltimo. Vou jogar o meu vermelho mesmo. Uma camadinha do meu vermelho. Vinícius, mas o laranja não é derivado do vermelho? Pessoal, isso é só pra economizar lápis, tá? Eu sei que o laranja é derivado do vermelho. Mas não tem importância. Porque, na verdade, eu tô usando esses lápis só pra preencher. Na verdade, o Red Violet, ele é a mistura do vermelho com preto e magenta. Ou só o magenta com o preto já daria o Red Violet, tá? E tudo que eu tô fazendo é pra poupar meus lápis e fazer com que eu consiga economizar um pouquinho. Já que são lápis caros e gastar só uma cor não compensa tanto, tá? Mas isso também funciona pro escolar. Opa! Isso também funciona pro celular. Quantas vezes vocês não veem... Pessoas que pegam um lápis escolar e aí você vai ver a caixa da pessoa. Falta, tipo, quatro cores. Sei lá, ela tem 48 cores. 44 estão novos e 4 estão gastos ao extremo. Isso acontece muito porque as pessoas não misturam cor, tá? Então isso, basicamente, é pra misturar as cores. E agora eu vou aplicar o meu pretinho aqui. Esse sim eu tenho que tomar bastante cuidado. Certo? E aqui está. Agora eu vou vir com a cor que eu realmente quero. E vou preencher. E vai ser muito mais fácil de preencher, tá vendo? Porque o papel já está todo coberto por lápis. Então basicamente o que eu vou fazer aqui é só repor minha cor. Tá? Com isso eu zero textura. Com isso eu permito gastar meu lápis um pouco menos. E mesmo que fique uma textura, vai ficar uma textura de cor. Tá? Não vai ficar uma textura de papel. Vai ficar a textura do lápis que está por baixo. Que com certeza vai ter um fundo que tenha a ver com o meu desenho, tá? Por isso que é importante selecionar as cores. Por exemplo, imagine se eu tivesse feito esse fundo com verde ou com amarelo puro. Acho que não ficaria tão interessante. Com azul nem vou falar nada porque o azul poderia dar uma sombra. Talvez até ficasse legal, né? Mas... Enfim, cuidado aí, tá? Procure cores que trabalhem em sintonia com a cor principal que vocês querem. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com um vermelho que tem um fundo violeta. Então eu usei laranja, eu usei vermelho, que são tudo vermelho, né? São tudo fundos vermelhos. E usei o preto para dar contraste. Tá? Por isso que eu usei esses três. Eu poderia aqui ter usado também um azul? Poderia, porque no roxo vai azul, né? Poderia ter usado magenta? Também poderia, porque no vermelho vai magenta. Então assim, tudo isso são efeitos, tá? E aí você vai cobrir aqui. Vou dar mais uma camada aqui na base, porque essa base vai ser mais escura. Eu vou retomar aqui com o meu desenho. A borda mais escura, o que a gente vai fazer? Eu poderia usar o preto ou o azul. Eu vou usar o preto, porque eu sou queimoso. Eu vou trazer uma sombra aqui, ó. Para a base. Certo. E depois eu vou pegar aquela mesma cor, o red violet, eu vou passar aqui. Tá? Tá esfumando todo esse preto e deixando a cor mais intensa nas bordas, que é a minha intenção. Tá? Aí fechou. E... Vamos lá. É... magenta, amarelo e branco. Olha a importância de fazer a bolinha primeiro. Tá vendo como essas duas não mancharam? Mas essas outras duas que estão sem pintar já mancharam? Ó. Então já vou aqui fazer elas. Magenta em tom 2. Amarelo, então 2. Vou pegar um pouquinho mais de amarelo aqui. Vou jogar o magenta. De novo, então 2. Pegar o meu branco. Vinícius, e se nesse tecido, né? No tecido principal, não nas bolinhas, ficar a textura? Como eu faço pra tirar a textura? Passo o branco? Não necessariamente, tá? O que você pode utilizar? Você pode usar um rosinha claro, no caso da cor desse tecido. Você pode usar o próprio magenta, em tom 2. O que acontece? Você sempre vai procurar o tom mais claro. Se você lavasse várias vezes aquela cor, qual seria o tom mais claro daquilo? Pra você poder economizar seu branco. Então, por exemplo, o vermelho. Se você ficar lavando, 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 lavando o vermelho, ele vai se transformar num laranja cada vez mais claro. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse pintado o vestido todo de vermelho, eu poderia usar um laranja bem clarinho. Tipo, esse daqui é aquarelável da Faber. Ele é um laranja mais claro, perto desse outro laranja aqui também, que é aquarelável, que é bem mais escuro, tá vendo? Então, assim, digamos que esse daqui fosse uma pintura com essa marca, eu poderia utilizar o vermelho, depois o laranja escuro. Então, a base seria vermelho, as partes mais claras do tecido seriam laranja escuro. E esse daqui seria o complemento pra alisar o desenho, como se fosse meu lápis branco, tá? E nessa jogada eu ainda poderia colocar esse amarelo, que é mais escuro e tem um fundo alaranjado também, se eu achasse que ainda ficou com textura. Então, assim, não é sempre que tem que usar o branco, tá? Você pode economizar o branco utilizando o tom mais claro da cor que tá com textura. Então, por exemplo, se a cor que tá com textura for o azul escuro, você poderia usar um azul clarinho. Então, se a parte tá com textura for um verde bem escuro, você pode usar um verde clarinho pra cobrir essa textura e não precisar gastar seu branco, certo? Então é isso, o estudo de hoje é esse. É bom também que vocês viram um pouquinho da performance aí do Policromos. Eu vou trazer pra vocês um vídeo depois, quando eu tiver com todas as cores que eu quero. Eu vou trazer aquela resenha básica, onde eu risco o papel e mostro pra vocês cor a cor. Mas por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não ficou muito longo, né? Ficou aí em média de 15 minutos. Eu acho que tá bom. Dá aquele joinha pra me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Deixa seu comentário aqui pra mim, deixa aqui sua dúvida. Deixa aqui seu questionamento, que eu vou ter o maior prazer em responder. Se você tem ideias legais, ideias criativas, sente vontade de ver alguma coisa diferente aqui no canal, também deixa pra mim aqui nos comentários, porque vocês sabem que quem faz esse canal somos nós. Certo? Então é isso, um grande abraço e... Falou! Falou! Tchau.